Olá, tudo bem? O Copom acaba de reduzir a taxa Selic para 4,5% ao ano. Essa é a menor taxa da história da Selic. Esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho, onde nós vamos falar aqui das principais consequências da redução da taxa Selic para o menor patamar da história. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças. E você vem sempre aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também ativar o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas Shugou, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Além do Copom ter reduzido a taxa Selic para 4,5% ao ano, aqui nesse comunicado que foi publicado hoje, no dia 11 de dezembro, às 18 horas e 21 minutos, o Copom também sinalizou que para a próxima reunião, no início de 2020, a Selic pode reduzir ainda para 4,25% ao ano. E a partir daí, ela deve encerrar o ano de 2020 em torno de 4,5% ao ano. Isso se o cenário econômico permanecer nas mesmas condições atuais. Então, quais são as consequências dessa redução da taxa Selic? Vamos falar primeiro das consequências positivas. Então, com a taxa de juros mais baixa, o Banco Central faz uma política monetária de incentivo à economia. Os sinais de crescimento econômico ainda são muito tímidos, embora já começaram a aparecer alguns sinais de avanço no crescimento da economia, mas nós podemos ver que ainda está muito longe ainda do ideal. Para você ter uma ideia, aqui o PIB acumulado em quatro trimestres, divulgado aqui no terceiro trimestre de 2019 pelo IBGE, está em 1% ao ano de crescimento. Ou seja, o que é muito pouco. E a taxa de desemprego, também aqui publicada pelo IBGE, de acordo com a PNAD contínua, do terceiro trimestre de 2019, está em 11,8% ao ano. É uma taxa de desemprego muito alta. O ideal é que ela fique aí em torno de entre 4% e 6%, então 11,8%, quase 12% é uma taxa de desemprego muito alta. Então, com essa nova Selic nos patamares aí de 4%, 4,25%, 4,5%, as empresas vão poder tomar crédito mais barato para poder alavancar suas atividades. E aquelas empresas que já estão endividadas, que tomaram dinheiro lastreados aí no CDI, por exemplo, vão ter o seu custo financeiro reduzido e com isso pode ter o seu lucro aumentado. E aumentando o lucro, elas vão poder reinvestir no próprio negócio e gerar mais emprego. Então, essas são as principais consequências positivas da taxa Selic. Agora, do ponto de vista da renda fixa, para quem aplica no mercado financeiro, a situação piorou bastante. Imagina que com a taxa Selic de 4,50, a Selic over diária cai em torno para 4,40. O CDI também deve cair para 4,40. Estava em 4,90, deve cair para 4,40. A poupança, que rende 70% da taxa Selic, vai passar a render 3,15% ao ano, o que dá 0,25, 88% ao mês. Bem, o CDI acumulado nos últimos 12 meses está em 6,09. Então, 6,09 CDI acumulado nos últimos 12 meses. E o IPCA também acumulado nos últimos 12 meses, de 3,27, dá uns juros reais de 2,73%. Isso para os últimos 12 meses. Aqui, olhando pelo retrovisor. Agora, vamos ver para frente. Vamos ver para 2020, por exemplo. O CDI de 4,40, atualmente, e o IPCA projetado para 2020 de 3,60, os juros reais no ano que vem devem ficar em menos de 1%. Aqui está dando 0,77, mas aqui é uma projeção, então pode variar um pouquinho. Então, veja bem, os juros reais caíram de 2,73 para 0,77. Então, 2020 vai ser um ano bastante crítico para a renda fixa. Então, qual que é o caminho? O caminho é você estudar mais a renda variável, estudar mais as ações, bolsa de valores, para você fazer um mix aí na sua carteira, deixar só o necessário para a reserva de emergência na renda fixa e procurar melhores rentabilidades na renda variável. Então, 2020 promete ser um ano bastante crítico e você vai ter que estudar um pouco mais para conseguir fazer o seu dinheiro render melhor. Beleza? Então, foi isso. É um vídeo bem rapidinho, só para informar a queda da taxa Selic e tecer alguns comentários em relação às principais consequências. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, clica no botão de joinha aí logo abaixo do vídeo, inscreva-se no canal. É muito importante, se você vem sempre aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho para você receber notificações e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus